Um aluno sofreu agressões em um caso de bullying registrado em uma escola de idiomas aqui da capital. As imagens foram compartilhadas em redes sociais e vistas por mais de 300 mil pessoas. A repórter Maritana Santos tem os detalhes. Olá Amaral, olha o vídeo foi divulgado ontem nas redes sociais e já teve mais de 400 mil visualizações. Nele, o menino de 14 anos é agredido pelo colega de uma escola de idiomas, que tenta tirar um pirulito da mão dele. Ele tá chorando já, hein? Vai matar ele, cara! Os dois não são da mesma turma e passam pouco tempo nessa instituição. A escola diz que tem um sistema de monitoramento, mas que não foi suficiente. Nós temos nossos monitores, as pessoas que circulam e que tomam conta desses alunos, temos as câmeras de segurança e etc. Mas em algum momento isso não será suficiente, assim como não foi. O que nós estamos em busca é de um processo educacional de conscientização, para que as pessoas não tenham que punir após o acontecido. Então nós inclusive só vamos agir, tomar alguma providência, após conversar com todos os envolvidos e saber o que nós podemos fazer para ajudá-los. O menino que foi agredido estuda no oitavo ano de uma escola particular. De acordo com a administração, ele tinha uma boa conduta acadêmica. Ele é um aluno veterano, já há alguns anos estuda conosco, sempre foi um bom menino, sem apresentar qualquer tipo de problema disciplinar, que fuja das características da idade, sempre com uma família muito participativa, uma estrutura familiar de base. Tanto que acreditamos, sem sombra de dúvida, que o fato dele não ter reagido vem mesmo dessa educação familiar, da educação de base, do apoio que ele tem da escola. A psicopedagoga da escola vai orientar o menino quanto à repercussão do caso, para que o seu rendimento acadêmico permaneça. E orientou a família para que um acompanhamento psicológico seja feito com ele. Quanto ao menino que agrediu, ele foi identificado, mas por medidas de segurança não será divulgado. Ele estuda no colégio Lato Senso, que só vai se pronunciar na segunda-feira. A família do adolescente agredido registrou um boletim de ocorrência. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Uma estrada que aos poucos é engolida pelo rio. Comunitários que vivem a ausência de serviços públicos básicos. No Careiro da Várzea, município da região metropolitana de Manaus, nos deparamos com as dificuldades que tornam complicada a vida nas terras alagadas. Vaqueiro toca avechado rebanho na estrada. Sinal de enchente no Careiro da Várzea. Se tocar a boiada errada, cai dentro da água. Cai dentro da água. Aí dá trabalho. Aí dificulta o vaqueiro. A subida das águas do rio Amazonas deixa o criador em alerta. É coisa que se aprende desde cedo. E com apenas 16 anos, o Andrei já toca a vacaria feito boiadeiro velho. A enchente está complicando. Está apertando a água de todos os lados, daqui e dali. Tem que colocar e levar para a terra firme. Na comunidade São João, a enchente avança rápido e muda a paisagem da Várzea. Fruteira centenária já tombou. E ainda tem mais na conta de seu Zé. Olha, se passar desse ano, é muito. Mas o outro, ela não vai mais não. O outro, ela não resiste. Esse daqui, enquanto a lancha estiver passando, vai cavando aqui por baixo. Porque o ano passado, essas aí já estavam em terra. E já estavam em terra. E hoje está aí, já no chão. O problema é que a lancha, que passa em alta velocidade, causa o banzeiro. A água vem e bate no barranco. E do jeito que está, logo, logo, não vai ter mais estrada. Erosão aumentou tanto que nem o carro do Chico passa mais. O comerciante vive das entregas que faz na região. Eu tenho o meu comércio, eu entrego gás, eu entrego mercadoria para o pessoal desse ramal, né? E está aqui as condições. As lanchas passam aqui, na beirinha. Cada dia que passa, o banzeiro vai dando aí, vai desgastando. De moto não é menos complicado. Está aumentando o buraco. Está cada dia mais. Como é que fica a situação do agricultor? É, fica difícil, né? Para a gente continuar assim com esse buraco aqui, né? Alguém tem que tomar as providências, né? Hoje não choveu, mas quando chove? Quando chove aí que piora a situação e a tendência é cair mais, né? No caminho da igrejinha centenária de São João, só milagre. Depois de muito tempo, chegou energia elétrica, mas nem assim a comunidade deixou de viver no escuro. Correndo com medo de sapo, de cobra, escuridão total. Nós temos medo até de sair à noite. Então, matei a cobra e mostrei o pau. Na beira do riozão, tem flutuante. E neste aqui, banzeiro é problema. É muito arriscado. A gente tem que parar. Quando vem a lancha, a gente tem que parar, porque senão a gente cai. Na estrada do Cambiche, Ribeirinho mostra a água que tem para beber. Ela vem da rede municipal de abastecimento e está longe de ser potável. Essa é água para beber, para comer, para tudo aqui. As crianças aqui estão tudo passando mal aqui. É gripe, é doença, todo tipo de doença. Meu filho está riado de febre aí dentro, com essa água que a gente toma. Uma coisa, e quando adoece e chega no hospital, tem médico? Tem não. Aqui ainda tem horário para adoecer. Se você adoecer à noite, pode morrer, porque não tem médico. Se for agora no hospital? Não tem médico, pode ir lá agora. No hospital se confirma. Sozinha, a técnica de enfermagem é a única opção por aqui. Não tem médico no hospital? Não. E como é que faz se o povo adoecer e precisar de um atendimento de emergência? Vai para Manaus, o que eu puder fazer aqui, eu faço. A senhora é enfermeira? Sou técnica. Fim de semana é com a senhora? É, nós que resolvemos quem está de plantão. Várzea nada fácil. A ausência de serviços básicos torna a vida do ribeirinho difícil e sofrida. Em estrada de rio está o careiro das terras alagadas, onde o tempo é marcado pela enchente, cuja força é a própria esperança de dias melhores. Em nota, a prefeitura disse que não há previsão para a manutenção da estrada por causa do período chuvoso. Quanto à falta de médico, a justificativa para não ter plantonista nos fins de semana é a proximidade com a capital, quando dá tempo. Casos mais graves são removidos para Manaus. A você que acompanhou mais uma edição do Jornal em Tempo pela Internet, obrigado pela audiência, uma ótima Páscoa e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho